Oh, minha pombinha branca Onde queres tu que eu vá? Oh, minha pombinha branca Onde queres tu que eu vá? Oh, minha pombinha branca Onde queres tu que eu vá? Oh, minha pombinha branca Onde queres tu que eu vá? Oh, minha pombinha branca Onde queres tu que eu vá? Oh, minha pombinha branca Onde queres tu que eu vá? Oh, minha pombinha branca Onde queres tu que eu vá? Oh, minha pombinha branca Onde queres tu que eu vá? Oh, minha pombinha branca Onde queres tu que eu vá? Oh, minha pombinha branca Onde queres tu que eu vá? Oh, minha pombinha branca Onde queres tu que eu vá? Oh, minha pombinha branca Onde queres tu que eu vá? Obrigado.